Diga obrigada Diga obrigada Diga obrigada Obrigadinho Oh, que lindo amor Meu querido Beto Vai cantar aquela canção Seria bom Vai amor, canta ai amor um pouquinho Vai amor Vai amor, canta um pouquinho Amor Vui dormir Quando ela Ainda esperava Totalmente sedenta De amor E acordei Quando em seu lugar estava Unicamente Olhando Uma escrita Ligada Ao travesseiro Durma bem Adeus que volte Suspirei Lamentei Eu sou culpado Quem negar O amor Tão desejado Por mais alguns momentos Sem dormir Eita Eita, Martinha Obrigado, Bebé Que Deus abençoe Amém, meu Amém Que bom Deus abençoe Deus abençoe todos vocês Amém